E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma nova favela aí, uma nova favela em Wienerwald, que foi compartilhado pelo canal Família Mix Extremo Modificações Modificados. Acho que é assim o nome do canal, vou deixar aí na descrição o link direto para o canal dele, para vocês poderem estar fazendo o download, para vocês testarem, tá? Tá? Então, o autor é o mesmo do canal, é o Família Mix junto com Skoll, acho que é isso, tá? O link vai ser pelo Forchard lá, tá na descrição do vídeo dele, tá aí na descrição do meu também, o link direto do vídeo dele, para vocês fazerem o download. E o bacana, olha aqui ó, essa aqui já é a entrada, a favela nova aí, que vocês já estão vendo. Deixa eu demonstrar aqui ó, eu adicionei no mod Loader, cadê? Aqui ó, nova mod, cadê? Aqui ó, mod de favela enorme em Wienerwald, by Família Mix. Aumentei só um pouquinho aqui ó, a prioridade, porque eu tenho o pack de texturas aqui ó, cadê? A vegetação, tá? Em 46, e o pack de texturas em 47, 45, ou 45, tanto faz. Por quê? Eles foram ligeiros, eles pegaram casas, as estruturas de casas para montar a favela, de arquivos 3D que já existente do GTA San Andreas. Ah, eles não converteram, eles pegaram as casas, então isso foi a tacada de mestre aí, para fazer uma edição rápida também, tá? Eles aglomeraram aqui várias casas, e se você tiver meu pacote de texturas, olha só como vai ficar aí ó, meu pacote de texturas de GTA 5 que eu compartilhei ó, vai ficar já até com as paredes de tijolos, que fica bem legal ó, eles montaram aqui uma entradinha aqui, da, da, da favela, uma entrada aqui ó, tem até uma moto policial aqui, tá? Vou subindo devagarzinho, quando você entrar na favela, vai ter um áudio tocando aí, já um pancadão do fluxo que você vai escutar, eu removi aqui por causa dos direitos autorais, no meu canal, eu sempre evito, por isso que eu só uso músicas aí, sem direitos autorais, tá? Então, vou demonstrar, e olha só como ficou, vou desativar aqui meu pacote de texturas, para a gente ver como é que fica nas texturas originais, cadê texturas de GTA 5, que eu já compartilhei ó, olha só, tá vendo? Vai ficar assim, se você não tiver nenhum pacote de texturas aí, essa é a textura original de San Andreas, agora se você tiver, o meu pacote de texturas de GTA 5 aí, junto com vegetação, vai ficar perfeito, parece que eu acertei na mosca, para as modificações hein, já vai colocar essa textura de paredes com tijolo, fica mais realista, bem mais parecido com o estilo aqui do Brasil, deixa ele carregar aí o pacote de texturas, tem vídeo tutorial para quem quiser instalar, tá? Vou deixar aí na descrição aí, o link do vídeo, do pacote de texturas, e altera todas as texturas de San Andreas, já carregou, e olha aí ó, como fica perfeito né, janelas novinhas, portas, e aqui você vai montando aí, ficou bem legal, foi, foi bem bacana mesmo, eu creio que essa daqui seja a primeira versão, talvez eles vá, talvez, eu não sei, eu não pedi informações, quem pediu para me compartilhar foi o A.S. Marques, acho que era o seu nome dele, que é um inscrito do canal, lá, agora eu já estou inscrito também, e, eu acho que é a primeira versão, talvez eles, dê uma melhoradinha, ou adicione mais coisa, tá? eu não sei, qualquer coisa é só perguntar para eles, lá no canal dele, dá para continuar aqui ó, só que eu vou fazer um vídeo rápido, para não render muito, então ó, deixa eu ver se eu consigo ter acesso aqui, aqui no meio tem uma festa aqui, uma festa aqui ó, ah, detalhe, olha o CJ, assim que desce do carro, olha só a animação, que eles colocaram aí, CJ já fica fumando um cigarro, isso é automático assim ó, quando você entra aqui no bairro aqui ó, automático o CJ já pega um cigarrinho aí, deixa eu ver se eu consigo entrar pelos bacon aqui da favela, aqui tem uma entrada, deixa eu ver se é por aqui, não, não, a entrada seria por aquela escada, e vai CJ doidão, eu quero mostrar uma coisa ó, anda CJ, eu acho que a entrada era por aqui, só que o, eles esqueceram de adicionar a, o colisão da escada aqui, tá vendo, ele ultrapassa, era necessário colocar a colisão ó, a colisão para você não atravessar as paredes ó, faltou a colisão da escada aqui, por isso que eu estou achando que talvez seja a primeira versão, e eles arrumem tudo que tiver que arrumar ó, então eu vou dar um voo panorâmico, para demonstrar por cima, deixa eu subir o máximo possível aqui, então vamos fazer aqui um voo panorâmico, a única coisa que vai ser alterado, eu acho que é a pastinha, data, e dentro da pasta data, tem uma pasta que é LA, e um script, dentro dessa pasta LA, que significa Los Angeles aqui, que é a área de Los Santos, ele altera LA, acho que WN, eles poderiam, eu não sei, se é o mesmo, se é o mesmo arquivo, eles poderiam estar, deletando essas outras casas originais, ó, essas casas aqui, ó, eu não sei, o que eles tentaram fazer, mas, eles adicionaram, e se, isso caso, essa casa, estiver dentro, do mesmo arquivo script, que contém essas novas, esses novos barracos aí, eles poderiam retirar, mas eu acho que, pelo menos algumas, ele poderia retirar, para não ficar igual essa daqui, que não tem nada a ver, essa daqui, ó, só deletar, deletar e salvar dentro do mesmo arquivo, que estão essas casas, eu não sei, né, porque GTA, achei também frescura, adiciona casas, distância de outros locais, que não tem nada a ver, com os arquivos, né, então, então olha aí, por cima, e lá naquela escadinha, estou olhando assim, por cima, ela vai dar a volta aqui, e aqui no meio, ó, vai ter um fluxo, vamos, chegar pertinho aqui, aqui, ó, uma área de fluxo, mas olha só, o que eles adicionaram aqui, ó, essas plantações, de cannabis, olha, o pessoal apareceu agora, olha só a plantação de cannabis, olha só isso, só que tem um porém, essas cannabis aqui, do jeitinho que vocês estão vendo aí no vídeo, só vai aparecer, se vocês tiverem, o, a minha vegetação, lá, com o meu pacote de texturas, hein, deixa eu confirmar, se é a minha vegetação, que está alterando isso, ou o meu pacote de texturas, ó, vegetação, ou verbal, aí, que eu já compartilhei, tá, não, não está no vegetação, então, está no pacote de texturas, mas, eu recomendo, utilizarem os dois, você tendo esses dois, que é para PC ultra leve, PC da Xuxa, e notebook, olha aí, é isso mesmo, ó, está no meu pacote de vegetação, está vendo, olha aí a plantação original, que coisa horrível, e é a cannabis, então, coloquei, a melhor, hein, a melhor textura, pode utilizar, aí, o pacote de textura, aí, à vontade, que é, bem leve, muito leve, deixa ele carregar, aqui, ó, é muito arquivo, para carregar, também, que altera, tudo aí, né, como eu já disse, bem legal, hein, olha aí, as cannabis em HD, olha só, que perfeito, né, e o CJ fumando, vamos dar um pulinho, aqui no fluxo, então, tem um audiozinho, que eu, que eu desativei, só para não levar, porque eu não sei, se tem direitos autorais, então, eu removi, o pessoal aqui, mulher bebendo, aí, o pessoal, eu já, compartilhei, já postei, pack de skins, ostentação, é o que eu mais tenho, pacote de skins, aí, no meu blog, lá, só clicar na imagem, do lado direito, lá, pack de pedestres, aí, tem lá, skins ostentações, várias versões, olha o molequezinho, ó, o olheiro, aí, do bagulho, uma bike rebaixada, aqui, ó, pack de veículos, brasileiros, que eu já compartilhei, também, a última versão, aí, a 2017, aqui, tá muito louca, que tem essa bike rebaixada, aqui, ó, ó, os skins, aí, ó, negócio aqui, tá pegando, ó, tá, e aqui, tem um áudio, é porque eu, eu removi, ó, o pessoal passando mal, eles fizeram um negócio bacaninha, aqui, ó, o pessoal que gosta, né, isso aqui, é o que, em cima da mesa, aqui, deixa eu tentar, identificar, uns negócios, em cima da mesa, aqui, que eu não tô conseguindo, identificar, o que, que é, esse caixinha de som, deixa eu colocar, de noite, aqui, é isso mesmo, olha a noite, é que bacana, hein, ó, o CJ malandrão, aí, ó, e é isso aí galera, um videozinho rápido, aí, só pra compartilhar mesmo, tá, se quiser pegar um veículo, só esperar ele parar de fumar, aí, você, pega o veículo, tá, aí, saiu do veículo, ele, volta a fumar, automaticamente, então, lembrando, que o link de download, tá lá no, no canal dele, lá, da família Mix, só se inscrever, lá, no canal deles, que tem outras modificações, lá, que adiciona, só o, o fluxo, só o, a festinha aqui, o pessoal, né, aí, tem outras modificações, do gênero, beleza, então galera, então, fui, do gênero, 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 do gênero,